A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versos 11 ao 32. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadões daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei de pressa o melhor vestido e vestírio, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou-se, e não queria entrar. E saindo o pai, o insistia com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se.